Fala Povão Coral, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo informativo e opinativo para você torcedor de Santa Cruz ficar por dentro de todas as notícias que envolvem Santa Cruz Futebol Clube. Então a gente vai falar tudo para vocês aí o que rolou nas últimas 24 horas, inclusive torcedor tem novidades, tem atletas que podem estar voltando para o Santa Cruz, executivo também, a gente vai deixar você bem informado quem são esses atletas e quem é o executivo, tá bom? Inclusive eu faço um convite para você torcedor que hoje tem Cast Coral, nessa quarta-feira dia 22 tem o podcast Cast Coral, a gente vai receber dois jornalistas bastante conceituados aqui da capital pernambucana e a nível nacional também. Então a gente está recebendo hoje no Cast Coral o Rodrigo Raposo e o Rembrandt Júnior, a nossa live ao vivo presencial acontece às 20 horas, então 20 horas dessa quarta-feira aqui nesse mesmo canal que você está conectado tem o Cast Coral, a gente vai falar tudo do Santa Cruz no Mesa Redonda, tá bom? A gente vai falar sobre Itamachule, Presidente Bruno Rodrigues, esses jogadores que eu vou falar daqui a pouquinho aqui para vocês, quem é que pode estar votando para o Santa, o executivo de futebol também, a gente vai debater tudo sobre Santa Cruz, Série D, Santa Cruz joga, não joga? Então eu convido vocês para hoje nesse mesmo canal, às 20 horas, assistir o nosso podcast com Rodrigo Raposo e com o Rembrandt Júnior, tá bom? Encontro marcado, espero vocês lá às 20 horas. Mas antes, para a gente começar esse vídeo agora, que a gente vai falar sobre Santa Cruz, eu peço a vocês que fazem aquela tabelinha, né? A gente tem vídeo diariamente, então ajuda a gente, ajuda o nosso canal a impulsionar para que mais pessoas consigam ver o nosso conteúdo. Eu peço que vocês façam isso aqui, se inscreve aqui, deixa o teu like, se inscreve e aciona o sininho das notificações para receber os conteúdos de forma automática. Então, você que é inscrito no nosso canal, eu agradeço, muito obrigado. Você que não é inscrito, venha fazer parte, não paga nada, é de graça, é só fazer isso aí que eu mostrei agora há pouco, deixar o like, se inscrever e acionar o sininho das notificações. Você também pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, tá? Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14. Ontem, torcedor, a gente mostrou um vídeo, né? No vídeo de ontem, que o Francisco Salles deu uma entrevista, inclusive a Camila Souza, né? Nossa amiga, e o Santa Cruz tem mapeado 140 atletas. Desses 140 atletas, é provável que se contratem entre 20 e 25 jogadores. E a gente descobriu alguns nomes, torcedor, para vocês, desses 140 atletas que estão mapeados pelo Santa, alguns deles já trabalharam com o Itamachula e com o Francisco Salles e já jogaram no Santa Cruz. Inclusive, eu quero até a opinião de vocês, quero que vocês deixem seus comentários. O que é que vocês acham, né? Desses possíveis retornos. Agora vamos deixar claro, tá? Uma coisa é estar na lista, outra coisa é ser contratado. Tá bom? Então, a gente descobriu, né? Alguns desses nomes que estão nessa lista de 140 nomes e que podem, repito, podem voltar para o Santa Cruz. Eles já trabalharam tanto com o Francisco Salles, que era, na época do Santa Cruz, com o Itamachula, era na lista de desempenho. Depois foi ser executivo do Botafogo da Paraíba, nesses últimos dois anos. E trabalharam também com o Itamachula. Então, a gente vai mostrar para vocês quem são esses atletas. A gente está mostrando aqui primeiro, torcedor. O Totti, tá nessa lista também. O Maicon Clayton, goleiro, tá nessa lista dos 140 nomes. Os volantes, Paulinho e Tinga, estão nessa lista aí. E o volante também, André. André, que é cria do Santa Cruz. Ele disputou a Copa São Paulo em 2019, naquela Copa São Paulo que foi eliminado pelo São Paulo. E no ano seguinte, 2020, o André fez parte daquele time do Santa Cruz com o Itamachula. Então, esses atletas aí, eles estão nessa lista de 140 jogadores, que provavelmente, né, dessa lista de 140 virão 20 a 25 jogadores. Eu quero ver a opinião de vocês. O que é que vocês acham desses atletas que a gente mencionou aqui? Tem um grande parêntese aí, né, um grande distância de estar na lista e ser contratado. Mas a gente também precisa saber como é que estão esses atletas, tá? A gente precisa saber como é que está o Paulinho. A gente precisa saber como é que está o Tinga. O Tinga, a gente viu que nos últimos anos aí, ele jogou no Botafogo, né, rodou em alguns clubes, jogou para o Brusque também. A gente precisa saber como é que está o Totti. O Totti se vinha jogando, se não vinha no Brusque também, né? O André, que está no Ostrasismo, no futebol, né? O André saiu do Santa, foi para o Atlético do Aniense, depois rodou ali pelo Mirasol, mas ultimamente não vem jogando com constante, de forma constante. O Michael Clayton está um bom tempo sem jogar no Red Bull Bragantin. Então, assim, a gente precisa saber como é que estão esses atletas, se realmente eles querem topar esse desafio. Uma coisa o torcedor também tem que entender, que as competições que o Santa Cruz vai jogar agora nesse ano de 2024, não são atraentes para o jogador. O jogador, geralmente, ele quer um calendário completo. Ele quer fazer um contrato de um ano até para ele ter aquela estabilidade. Então, o Francisco Salles, o Itamar Schullin e o Executivo, né? Que a gente vai falar quem é que está muito próximo aí de ser anunciado pelo Santa, eles terão que ter um poder de convencimento muito bom para atrair esses atletas para que eles venham jogar no Santa Cruz. Porque hoje, oficialmente, Santa Cruz só tem duas competições. Aliás, uma competição, que é o Campeonato Pernambucano, e a outra ele vai tentar ingressar nessa competição via seletiva, que é a pré-Copa do Nordeste. Então, é muito complicada a situação do Santa para atrair atletas a serem contratados. Então, o torcedor tem que ter... é até uma forma que a gente pede, né? Assim, para ter paciência, mas o torcedor não pode ter paciência. O que a gente pede é que, pelo menos, a diretoria nova, né? Que o Bruno Rodrigues detalhou aí, deixou essa direção aí a cargo do Francisco Salles, o Executivo que está chegando, que possa vir, que pode vir essa semana até sexta-feira, como o Bruno Rodrigues falou e o Itamar Schulli, que eles tenham critério para contratar e acertar o máximo possível nessas contratações. Então, a gente pede isso, que tenha critério para que o Santa Cruz... vai ser difícil, né? Acertar em 20, 25 jogadores, todos eles acertarem. Mas se você tem um número de 25 jogadores para ser contratado, se você acerta 17, 18, já é um número muito bom, um número bacana, para que a temporada seja... seja muito boa. Juntando, né? Com alguns atletas que a gente tem na base. A gente tem esse contrato com quatro jogadores do Sub-20, que foi vice-campeão pernambucano. Ainda remaneceram no elenco passado o Ítalo Melo, o zagueiro, o Marcelinho, que é o meia, e o Gabriel Cardoso, que é o atacante. Então, aí vai dar em torno de 30 atletas para o Itamachuli começar a pré-temporada, que já está definida, será no dia 4 de dezembro. Então, o Santa Cruz vai ter no dia 4 de dezembro até o dia 7, ou seja, um mês para o Santa Cruz trabalhar e entrar basicamente ali em torno de 70% a 75% contra o Out. E passando do Out, espera aí o resultado de CSA e Iguatu. Lembrando, o Santa Cruz, caso passe pelo Out, ele, caso pegue o CSA, o jogo é em Alagoas. Se for o Iguatu, o jogo é nas Repúblicas Independentes do Arruda. E vamos falar aqui quem é o executivo que é a prioridade do Santa Cruz de momento, torcedor. Esse aqui, ó, Ney Pandolfo. Experiente Ney Pandolfo, já passou pelo Santa, pelo Nauta, pelo Esporte. Então, Ney Pandolfo, Santa Cruz fez uma sondagem através do filho do Ney. O filho do Ney gostou do contato, passou para o pai. Só que o pai respondeu dizendo que tem uma situação muito bem encaminhada com Primavera. Primavera é um clube do interior de São Paulo que virou SAF há pouco e quem comanda, quem dirige o Primavera é o Deco. O Deco é aquele meio experiente, né? Que jogou no Fluminense, Barcelona, Porto, seleção portuguesa. Então, o Deco é que comanda esse time do Primavera e o Deco tem uma situação bastante encaminhada, bem adiantada com o Ney Pandolfo. Porém, o Ney Pandolfo tá balançado, né? Porque chegou esse convite do Santa e ele quer ouvir a proposta do Santa Cruz, ele quer ver o projeto. Inclusive, uma das coisas que o Ney Pandolfo gostou é porque quem tá hoje no departamento de futebol do Santa e o treinador trabalhou com o Ney, formou aquele time de 2020. Então, possa ser que seja reeditado, né? Aquele trio, né? Que foi o Tamachuli, o Ney Pandolfo e o Francisco Salles, talvez possa reeditar pra que agora, nesse ano de 2024, eles consigam voltar pra Santa Cruz e formar um time bacana. Então, Ney Pandolfo, torcedor. Esse aqui, ó. A prioridade do treino do Bruno Rodrigues seria o Dani Moraes, mas Dani Moraes praticamente descartado. A gente já falou N motivos aqui que Dani Moraes não deve, né? E não aceitou de primeiro o contato, o convite do Santa. Então, o Salles partiu pro plano B. E o plano B é o Ney Pandolfo. Essas negociações aí estão acontecendo e a gente vai informar vocês, torcedor, de tudo que tá, de momento, né? Como tá, em que pé está essa negociação. O que a gente sabe de momento é que o contato foi feito com o filho do Ney Pandolfo. Ele gostou do contato do Santa, né? Da procura, mas ele tem uma situação adiantada e bem encaminhada com o Primavera pra ser executivo de futebol do Primavera. Então, torcedor, essas são as notícias de momento do Santa Cruz. A gente vai deixando você bem informado do que vem acontecendo, tá? Mas eu peço, torcedor, que você se inscreva no nosso canal aqui, ó. Deixa o teu like. Deixa o teu like aqui agora nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal e aciona os sininhos das notificações pra receber os conteúdos da gente de forma automática. E lembrando, torcedor, vai também nas nossas redes sociais. Tá passando aqui embaixo, ó. Twitter, Cast Coral 2. Instagram, Cast Coral 14. Lembrando também, hoje tem podcast, hoje tem Cast Coral com Rodrigo Raposo e com Rembrandt Júnior. A gente vai debater tudo da situação do Santa Cruz Futebol Clube de momento e pra futuro. Tá bom? Forte abraço, saudações de colores e um beijo no coração. Chegou a gasolina Dura Mais. A primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia pro seu carro, mais economia pra você. Dura Mais. Única que rende até 10% mais. Só nos postos de slube. Evolução! Única que rende até 10%. Tchau, 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 tchau.